Opa, vamos nessa! Tá tudo pronto! Vamos acompanhar a tabelar juntos pra mais um jogo ao vivo. Eu, Gustavo Villani, vou narrar a partida com a ajuda e comentários de Caio Ribeiro. E tá todo mundo na expectativa pro jogão de hoje. Real Madrid e Manchester City. Já, já a gente vai ver como as equipes vão se comportar em campo. Mas eu espero um bom jogo. Sabe? Casimiro é acionado. E agora, gol! De cara! Pra abrir o placar, Caio! E nada como fazer um gol logo cedo pra ganhar confiança pra partida. Reiniciada a partida pro Manchester City tocar nela. Tá perdendo por um gol. Mohamed Salah. CR7. Sané. Tira a bola, desarma. O Real Madrid retoma. Cristiano Ronaldo. Bola retomada. Posse de bola é deles. O Manchester City vai pra ataque. Mbappé recebe. Mbappé recebe. Que chance, Mbappé! Sané. Cristiano Ronaldo com a bola. Passe pro Sané. A bola volta pro Manchester City. Port Kings. Rice. Sané. CR7. Ele carrega com a opção pro Passe. Houve um toque ali, um desvio. É escanteio. Confirmado. Faz o sim, mas faz o certo. Tira com segurança. É Bappé! Mbappé! 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 Ederson. O árbitro dá só mais um minuto de jogo. E o árbitro ergue o braço. Acaba o primeiro tempo. Começa o segundo tempo. Vamos nessa. Por enquanto, derrota parcial do City por um gol. Vendi. Vai avançando com a bola. Mbappé! Esse é Filho e Júnior. Watkins. É pro Mbappé. Desce sem marcação. Parou, parou! Impedimento marcado por um pouquinho. Bem-te. Bem-te. Vini Júnior tá com ela. Recebe Bellingham. Olha só, Vinícius Júnior. Rebate o goleiro. Tá viva. Defesaça na cabeçada. O Caio. Defesa salvadora. Porque a impressão é que essa bola ia entrar. Bem, Frank Rijka. Tira dali. Bellingham. Liso passar no sabonete no menino. Grande desarme pra acabar com o ataque. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. Escanteio cobrado. Fechado demais. Fica com o goleiro. Joga a luva. Joga fora, né? Porque a bola foi direto pela lateral. Sané. Serve sete pra fazer. Gol! E o buraco no placar é de dois gols. Saiu o gol. E foi uma pancada. Olha como a bola estufa as redes. Sem chance de defesa. Pra recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Portkins. Empate recebe. Sneijder. Sneijder vem. Intercepta. Rijka. Teve desvio ali. É arremesso. Rijka com ela. Wesley Sneijder. Recebe Salah. Salah. Bate pra longe. Tira o perigo. Arbitragem indica mais 4 minutos de bola rolando. Rijka. É pro empapê. Bola no Sneijder. Apita o árbitro com a vitória do Real Madrid. Mais três pontos pra eles na conta, Vilani. Mais dois gols de saldo. Um resultado.